Segundo um delicioso conto popular, havia numa cidadezinha do interior um excelente carpinteiro, conhecido por velho juvenal, cuja mania era batizar cada ferramenta com um nome apropriado. Por exemplo, o martelo chamava-se toque-toque, o formão rompe madeira, o serrote vai e vem. Quando alguém do lugar precisava de uma ferramenta, logo ia na sua oficina, mas nem todos devolviam. Certo dia, o menino foi à oficina, a mando de seu pai e disse, papai manda-lhe lembranças e pede emprestado vai e vem. Ele fechou a cara e respondeu na bucha, diga seu pai que se vai e vem fosse e viesse, vai e vem ia. Mas como vai e vem, vai e não vem, vai e vem, não vai. Aproveito o conto para dar um recado aos engraçadinhos encastelados em todas as áreas do Brasil, capazes de criar da noite para o dia aumento de impostos, taxas e outras peraltices que sugam o dinheiro do trabalhador. Se o pagamento fosse e retornasse em forma de serviços prometidos, tudo bem. Mas no modelo atual, como tudo vai e não venha contento, não dá mesmo. Chega até burro em paca quando a carga pesa demais.